Sendo X, X, sublinhei, né? O que nós falamos no método MPP? Que nós, a maior dificuldade do aluno é identificar o que o problema quer. E no método MPP, nós temos o que nós começamos ensinando, e você já aprendeu, que é o método dos 50. Método dos 50 é você sublinhar pra identificar o que a questão quer. Por quê? Se você identifica o que a questão quer, já é 50% dela, tá legal? Então vamos lá, ó. Sendo X o número de lugares vagos, ó, X é o número de lugares o quê? Vagos. A expressão que representa o valor arrecadado, VX, em reais pelo dono da van para uma viagem até a capital é? Cara, mas nada, a questão é de quê? Ó, função. Tem uma função aí, ou do segundo ou do primeiro. Vamos ver aqui, vamos pro texto. O meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza com relativo conforto e preço acessível. Quase todos os tipos de transportes, escolar e urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van cuja capacidade máxima é de 15 pessoas, 15 passageiros, né? Cobra para uma excursão até a capital de seu estado, 60 reais de cada passageiro. Então, 60 reais de cada passageiro. Se tiver 15, ele vai fazer 15 vezes 60. Se tiver 10, 10 vezes 60. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará mais 2 reais por lugar vago. Então, se, meu irmão, não atingiu, cada um vai pagar mais 2 reais por lugar vago. Aí, ele sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado VX. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Nessa questão, a gente tem que ir devagarzinho para não errar. Vem comigo. O que a gente vai fazer aqui, galera? Primeira coisa. Deixa eu fazer aqui, é divisório. Vou fazer aqui mesmo. Ele deu o número de lugar vagos. Então, vamos lá. Vagos é X. Então, ocupados é o quê? 15 menos X. Ué, Renato, por que ocupados é 15 menos X? Por quê, galera? Eu tenho um total de 15. Concorda comigo? Se eu tenho X vagos ocupados, eu tenho 15 menos X. Correto ou não? Tudo bem até aí? Show? Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que montar duas situações aqui. A primeira. Ele paga R$60,00 por cada pessoa. É ou não é? R$60,00 por pessoa. Vamos pensar nisso. Então, esses são os ocupados. O valor ocupado, em função desses X que estão vagos, vai ser a quantidade de ocupados, que é 15 menos X, vezes 60, que ele falou aqui no texto. Está aqui no texto. Cobra para uma excursão até a capital do seu estado, R$60,00 de cada passageiro. Então, eu tenho ocupados, é a quantidade de passageiros. 15 menos X, vezes 60. Esse é o valor de ocupados. Aí, eu vou distribuir aqui. 60 vezes 15 dá R$900,00. Menos 60 vezes X, que dá R$60,00. Então, tem R$900,00 aí. Show de bola, até aí? Só que a galera também paga em relação aos vagos. Aos vagos, o que paga, galera? O pessoal vai pagar R$2,00, vezes a quantidade de lugares vagos, vezes quem? A quantidade de lugares ocupados. Por quê, Renato? Porque o cara vai pagar R$2,00 para cada um. O que o cara vai fazer? O cara vai pagar R$2,00 para cada lugar vago. Só que quem paga isso é quem está lá, ou seja, a quantidade de ocupados. Então, fica R$2,00, vezes, vagos são X, vezes 15 menos X, que é o número de ocupados. E essa conta, distribuindo, 2X vezes 15 dá 30X. 2X vezes menos 2X dá menos 2X ao quadrado. Correto? Agora, o valor em função de X, galera, vai ser a soma desses dois, porque o cara vai pagar isso, mais isso. É o custo do cara. Então, vai ser 900 menos 6X, menos 60X, perdão, mais 30X menos 2X ao quadrado. Isso que vai ser. Menos 60 mais 30 dá menos 30. Então, é 900 menos 30X, menos 2X ao quadrado. Daí, qual é o meu gabarito? Letra E, desculachando no Elém com o método MPP. Chorebola? Então, está aí. Letra E, 900 menos 30X, menos 2X ao quadrado. Quadrado. Questão barquineira. A interpretação, de repente, você nunca ia pensar que esse negócio ia cair em uma equação de segundo grau, em uma função de segundo grau. Mas, aí estamos nós. Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.